Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação de todos vocês. Tauru Matangruac reconhece no 30 de agosto para o Batimor-Leste na restauração. Subscreva-se no botão de notificação para o Batimor-Leste na restauração independência. Se você gostou do momento para que vocês gostem do momento e que vocês gostem do momento de fazer com vocês. e o ministro João do Mônia e o Comandante Hiroshi, eu te quero dizer que eles vivem muito isso. Eu sempre perguntei a Timor da Silva, mas eu nunca perguntei a Belém Morri. Eu não passei mal, mas saíra até mais. E então eu ensino que nós somos, nós obrigamos por um dos Morri de Sera-ela e por uma vez que nós temos morri para a Máter. Nós temos o que a Máter para a Máter e para a Nação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL